Com uma arbitrariedade consolidada. Joel, quatro detidos entre eles, deputado Glauber Braga, deputado federal, a gente está deslocando para a cidade da polícia, onde esses detidos ainda estão dentro da delegacia. É no final das contas a ampliação do que já está colocado como uma arbitrariedade consolidada. É impossível mesmo. Hoje a polícia militar entrou com o batalhão de choque. A gente tem imagens para mostrar para vocês. Houve muito tumulto na entrada. Inicialmente estava pacífico, mas depois, quando o batalhão de choque entrou, alguns estudantes tentaram entrar junto com eles. Estudantes estavam acompanhando do lado de fora. Houve disparos de bombas de efeito moral. Mas as pessoas saquearam fogo em alguns pneus por aqui. Interrompeu o trânsito. Teve muita correria, muita ditaria, muito tumulto. Até agora a gente não tem informações de feridos por aqui, Tralha. Apenas essa situação, ainda os estudantes estão dentro do campus da UERJ. E a gente segue por aqui, aguardando o que vai acontecer com os presos e o que vai acontecer com os estudantes lá dentro. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamento de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verissol e retinol. O que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele. Além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Ai pessoal, estou aqui na frente da UERJ e o Glauber Braga acaba de ser detido. Glauber Braga que está inclusive nesse momento detido. A gente está ao vivo no Band News TV e na Band News FM. O que está acontecendo aqui é um absurdo completo. Absurdo é um bando de estudante vagabundo que ficou depredando a UERJ e não deixando os outros estudantes estudar. Ameaçando, fazendo tudo que era preciso. Mas aí o que acontece? Foram detidos, tem que ser preso mesmo todo mundo, principalmente o Glauber Braga. Parece que além de ser caçado ele quer ser preso. Então fique aguardando aí porque a gente vai atrás dele, estamos juntos. Está acontecendo uma coisa absurda, inimaginável e inaceitável. Glauber Braga, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, um jornalista e dois estudantes, um estudante e um estudante, estão detidos nesse momento. A polícia não quer dizer para onde vão levar essas quatro pessoas. A estudante saiu algemada. Isso viola a súmula vinculante do Supremo. É inadmissível, essas prisões são ilegais. A gente precisa libertar essas pessoas imediatamente. A reitoria está cumprindo um papel perverso. Não dá para permitir que quatro pessoas sejam presas sem saber o destino. A polícia não quer revelar para onde vai levar eles. Isso é inadmissível. Sou Clarice Chabon, sou advogada popular. Estou aqui com outros companheiros, Lorena, Márcio, Ítalo, Mariana. A gente precisa garantir a libertação deles nesse momento. Vamos passar aqui na frente onde o Glauber está detido e as viúvas esquerdistas já estão pedindo a libertação dele. Como a gente sabe que a justiça nesse país é falha, um vagabundo desse não vai ficar detido e ser preso. Para mim, meu irmão, depredor patrimônio público, isso é na porrada com a polícia, tem que fazer o sexto na delegacia. Tem que ficar lá, no mínimo um dia, passando a noite lá, presinho, no friozinho, sem edredom, sem lençol. Mas pense pelo lado positivo. Enquanto tem um voltando do trabalho, indo para casa e curtir a sexta-feira, tem outros desesperados na delegacia. Pense pelo lado positivo. Tamo junto.